Fala galera, beleza? Tudo bom? Uma questãozinha aí de sistema de equações para vocês. Como é que eu faço para resolver esse sistema? Vamos tentar fazer pelo método vai e volta, certo? Como é que vamos fazer essa danada? Eu vou pegar aqui a primeira variável que aparece, que é o x, e vou descobrir ela. Sempre assim, x igual, você passa um tracinho, coloca menos em cima, menos embaixo. Aí vai pegar bem aqui agora, a primeira variável que é isso aqui, 3 quartos, e vai multiplicar descendo. Multiplica aqui, cuidado com o sinal menos aqui, 3 quartos multiplicado por menos 8. Se você cancelar o 8 por 4, vai dar menos 2, vezes 3 dá menos 6. Como eu desci, coloco aqui embaixo. A partir daqui você sobe, menos 8 multiplicado por 6, menos 48, então em cima. Tudo que vai, tem que voltar. E faz o mesmo esquema a partir do 14. Sobe, 14 vezes 5 dá 70, coloca lá em cima. E aqui você vem e desce, 5 vezes 7 quartos, que vai dar quantos aí, pessoal? 5 multiplicado por 7 quartos, até 5 vezes 7, 25, vai ficar aqui 35 quartos. Pronto. Agora você vai fazer o cálculo. Em cima você tem, menos 48 com menos 78, que vai dar menos, conserva o sinal. E soma, 78 com 48, vai dar 118. Aqui embaixo, faz aquela brincadeirinha, conserva o 4 e multiplica. 4 multiplicado por menos 6, dá menos 24. 4, menos 24 com menos 35, dá menos 59. Conserva a primeira. E multiplica pelo inverso multiplicativo da segunda equação, que é menos 4 sobre 59. Aqui, gente, 118 com 59 vai dar 2. E menos com menos vai dar mais. Fica 8, é o valor de x. Descobrindo o valor de x, falta achar o valor de y. Você vai escolher uma das duas e vai dar a substituir. Quanto é 3 quartos? Pega aqui a primeira equação. 3 quartos multiplicado por 8, mais 5y, igual a 6. 8 dividido por 4 vai dar 2. 3 vezes 2, 6. Só que o 6, quando passa para cá, vem negativo. Vai ficar 5y, igual a 0. Deduzimos que o y vale 0. Está aí o sistema resolvido. Beleza? Fica com Deus. E até a próxima. Fui! Fui! Fui!